Ei galera, a novela medieval Bela Aventura voltou à programação da Record TV e pensando nisso, em meio a diferentes acontecimentos, eu escolhi 30 fatos sobre a novela para relembrar e compartilhar com vocês. Bela Aventura foi a novela de número 28 a ser exibida pela Record TV após a retomada da teledramaturgia em 2004. Trama que começou a ser exibida no dia 25 de julho de 2017 e chegou ao fim no dia 26 de janeiro de 2018. Contou com 134 capítulos, escrita pelo autor Gustavo Reis. Raiane Moraes, após sua participação em A Fazenda 8, virou uma das grandes apostas da emissora, recebendo muitas oportunidades dentro da Record TV. Tanto que logo em setembro de 2016, a emissora já anunciou que ela seria a protagonista do próximo projeto da casa. Ela que em 2016 estava no elenco de Os Dez Mandamentos. Vale destacar que a carreira de Raiane na TV começou em 2010 dentro da Rede Globo, quando fez uma participação no seriado Macho Man. Além disso, ela fez uma participação na novela do Horário Nobre, Insensato Coração, foi uma das assistentes de palco do programa Esquenta e participou da Turma do Didi e da novela Salve Jorge. Para viver a protagonista, que é oito anos mais nova que a própria atriz, Raiane Moraes decidiu emagrecer para deixar o corpo com aparência de menos desenvolvido. A atriz Thaís Fersosa foi reservada para a novela a pedido do próprio autor, já que os dois trabalharam juntos em outras obras, como Os Ricos Também Choram, Sansão e Dalila, Dona Xepa, Milagres de Jesus e A Escrava Mãe. Então, em Bela Aventura, a atriz daria vida à personagem Brione. Mas Thaís pediu dispensa da emissora em dezembro de 2016, por motivos sigilosos. Porém, em fevereiro do ano seguinte, os motivos foram revelados e a atriz estava grávida do seu segundo filho. Então o papel acabou ficando por conta de Juliana de Doni. Juliana Silveira chegou a ser anunciada como a personagem Elisabetta, mas acabou que a atriz foi remanejada para Apocalipse e o papel foi dado a Adriana Biroli. Outro caso parecido aconteceu com Fernando Pavão e Sérgio Maroni, que logo após a aprovação da sinopse da novela, foram os primeiros nomes cotados para o elenco de destaque da trama. Mas acabou que os dois foram remanejados para Apocalipse também. E as mudanças seguiram acontecendo. Tanto que a Adriana Garaboni, que já era um dos nomes da novela Bela Aventura, acabou indo parar na novela O Rico e Lázaro. Dudu Azevedo, um dos grandes nomes atuais dentro da Record TV, foi anunciado como protagonista em Rico. Mas um mês depois, a emissora preferiu que o ator fosse protagonista da novela O Rico e Lázaro, e assim Bernardo Velasco entrou em cena. O ator Bernardo Velasco surgiu na televisão como participante de um reality de namoro. O ator integrou o quadro Agora Vai, exibido em 2008, dentro do programa Mais Você da Rede Globo, que tinha como intuito encontrar o par perfeito. E devido a isso, ele conseguiu conquistar o seu primeiro papel em novelas, com uma participação na temporada Malhação Conectados, de 2011. Bela Aventura marca o primeiro trabalho de Eri Johnson, Adriana Biroli, Helena Fernandes e Juliana Knust dentro da Record TV. Não foi a primeira vez que a Record TV exibiu uma novela medieval na sua programação. Na realidade, a primeira novela medieval exibida pela emissora foi lançada em 1972, chamada O Príncipe e o Mendigo. Antes do início das gravações, o elenco de Bela Aventura passou por estudos e workshops para se aprofundar nos conhecimentos dos costumes da Idade Média, para que pudessem criar os gestuais e comportamento dos personagens. Falando na temática medieval, logo que começou a circular informações e imagens da novela, as comparações com o fenômeno do seriado Game of Thrones logo começaram a surgir. Fato que começou a incomodar o autor da trama, que deu diferentes declarações na época que não se inspirou no seriado. E para deixar ainda mais claro, o autor disse que para a criação da narrativa de Bela Aventura, ele utilizou de diferentes fontes literárias, como Robin Hood, Rei Arthur, Don Quixote e até os Três Mosqueteiros. E seguindo a mesma linha medieval e o aumento do interesse dos telespectadores sobre a temática, surfando na mesma onda, a Globo resolveu lançar, em sua programação, no horário das sete, a novela Deus Salve o Rei, que entrou na grade logo que Bela Aventura estava chegando na reta final na Record TV. Cerca de seis mil peças de figurinos foram confeccionadas para a novela. O figurinista montou uma equipe de alfaiates especializados em chapelaria e adereços de metal e couro. A trilha sonora de Bela Aventura foi lançada apenas nos streamings, trazendo na capa os protagonistas da trama em um álbum com 11 músicas. Falando em música, o tema do casal de protagonistas, Enrico e Pietra, foi a música Fascinação de Elis Regina. Porém, a música ganhou uma nova roupagem pelo produtor e filho da cantora, chamado João, que trouxe para a música Orquestra Sinfônica e também a remasterização da voz de sua mãe. Helena Fernandes, que viveu a vilã Marion, e Larissa Maciel, que interpretou a sofredora Lucy, foram bastante elogiadas pela imprensa pela ótima atuação em Bela Aventura. Ana Judo Origon, que começou sua carreira na televisão em Malhação Sonhos, viveu do cinéia em Bela Aventura. Ficou pouco tempo dentro da Record TV, mesmo sua personagem tendo grande visibilidade dentro da novela. Logo após o fim das gravações da trama, a novela seguiu sendo exibida pela emissora, mas a atriz já tinha assinado um novo contrato, marcando sua volta para a Rede Globo para integrar o elenco principal da novela das seis, Orgulho e Paixão. Bela Aventura estreou com média geral de 8 pontos de audiência. E seu último capítulo registrou média de 5 pontos. Média que acabou ficando abaixo do esperado, já que a Record TV esperava que Bela Aventura mantivesse os índices da audiência em torno de 10 pontos, como as anteriores Escrava Mãe e a reprise de Escrava Isaura. Originalmente, Bela Aventura era para estrear em janeiro de 2017, substituindo Escrava Mãe do mesmo autor. Mas devido a diferentes atrasos na produção, foi necessário que a emissora recorresse a uma reprise para o horário. Então, a Escrava Isaura foi a escolhida, para voltar novamente à programação da emissora, até a novela conseguir fazer sua estreia em julho. Mas nesse ano de 2021, Bela Aventura, enfim, conseguiu substituir Escrava Mãe. Já que nesse último dia 8 de março, a Record TV escolheu a trama para ser reprisada, substituindo a atual reprise justamente de Escrava Mãe. Uma escolha que causou estranheza inicial do público, já que a trama não agradou tanto em sua exibição original. Mas a emissora arriscou e deu uma segunda chance para sua história medieval. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários se você já assistiu Bela Aventura e se gostou ou não da escolha da emissora. Mas se gostou do vídeo, já sabe, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!